Bora aprender uma música? Vem comigo! A gente vai usar quatro dedos nessa música e a gente vai usar só as teclas pretas. A gente vai fazer as mãos espelhadas, de forma que, se você tocar com o dedo indicador aqui, você vai tocar o dedo indicador aqui. Dedo médio, dedo médio. Anelar, anelar. Dedão, dedão. Então, olha só. Se a gente aprender uma mão, a gente aprende a outra automaticamente. Essa música se chama Excursão, da Laura Longo, do livro Divertimentos. E cada tecla aqui, a gente vai usar as pretinhas, cada tecla vai ser um personagem. Olha só que legal. Esta primeira tecla aqui vai ser a Ângela. Olha como é que ela é. Ângela, aham, Ângela. A Ângela tem três sílabas no nome dela, certo? Então, a gente vai atacar três vezes aqui. Ângela. E é esquisitinho mesmo. A segunda sílaba é mais longa, apesar de a gente não falar assim. Ângela. A segunda tecla vai ser o Paulo. E o Paulo a gente vai fazer. Paulo, Paulo. E a próxima vai ser o Pedro. O Pedro gosta da Ângela. Pedro. Boa! Vamos ligar? Ângela, Paulo. Pedro. Boa! E a gente vai usar, olha só, esses três dedinhos. A mão não precisa sair do lugar. Então, você sabe qual que você vai apertar e não vai ter como esbarrar, porque você vai estar nesse lugarzinho. Vou até não mexer a minha mão. Ângela, Paulo, Pedro. Ângela, Paulo, Pedro. Boa! E a gente vai fazer a sequência. Como é que eles vão viajar? É a excursão deles. Ônibus. Mentira. Ônibus. A segunda também é mais longa, igual na Ângela. Ônibus, carro, trem. Ônibus, carro, trem. Toma. Um, dois, três, um. Dois, um. Ônibus, carro, trem. Boa! A gente falou dos personagens, falou de como que eles vão viajar. A gente vai voltar para os personagens. Ângela, Paulo, Pedro. Ah, e tem o Carlos, que atrasou. Carlos irá também. Aham! Carlos irá também. Boa! Uma vez inteira? Ângela, Paulo, Pedro. Ônibus, carro, trem. Ângela, Paulo, Pedro. Carlos irá também. Fechou! Vamos fazer com as mãos espelhadas? Ângela, Paulo, Pedro. E olha só, tem a parte do acompanhamento. Olha que belezinha que vai ficar. Vou tocar para vocês. Aqui. Dois, um. Foi! Belezinha, Paulo, Pedro. Margeira, Paulo, Pedro. Vou me buscar o pé. Margeira, Paulo, Pedro. Carlos irá também. Tcharam! E é isso. Tcharam! Ah, vou deixar este áudio aqui para vocês baixarem lá no site e aí você toca junto, belezinha? Beijos!